Oi gente maravilhosa, bom dia! Começando o vídeo aqui de manhã, já fiz algumas coisinhas, já troquei de roupa, escovei de dente e nossos amigos ainda estão aqui com a gente, né, a Evelina e o Igor, a gente tá passeando bastante tá sendo, gente, tá sendo muito, muito bom eles aqui com a gente, sabe? Cada dia tá sendo melhor ainda do que o outro, sabe? E hoje, mais tarde, a gente vai no shopping de Divinópolis, inclusive nem vou gravar muita coisinha aqui em casa não vou gravar pra vocês o café da manhã, que eu vou fazer uma coisa diferente, quero que eles experimentem, ver se vocês gostam é diferente sim, pra eles, eu acho, né, pra mim já é normal, comum já aí vou mostrar um pouquinho do almoço também e a gente já vai pro shopping depois e eu gravo mais lá pra vocês só resolvi começar aqui em casa, tá? Mas, então, mora ali, né, uma café da manhã pra eles não esquece de já deixar o seu joinha e ir no canal da Evelyn também, que ela também tem canal e eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link pra vocês irem lá visitar quem não conhece tá bom? Ela mora em Araxá e ela é uma amiga da gente aqui, ó, eu arrumei algumas coisinhas de café da manhã, tem esse negócio aqui que o Fabiano comprou o pão ele comprou agora, o Igor comprou o chocolate e colocou aqui, ó, falando isso, tem até a notinha aqui, ó ele comprou outro dia, aqui tem rosca, pus os copos e... né, eu vi, tá aberta e, gente, aqui, ó, eu fritei pão de queijo, tá fritando mais, tá? Não tem só esse, não, foi a primeira remessa e aí eu quero gravar vocês experimentando esse negócio nada saudável, né, mas... é, porque eu fiquei curiosa que ficou assim é, te falei então, vocês podem arrumar enquanto acaba de fritar ali, aí daqui a pouco eu vou gravar você é, fala oi, na verdade é, porque eu arrumo assim, né, oi a gente foi no pior e, gente, não é nada saudável mesmo, sabe? Eu desliguei aqui enquanto eu tava falando com ela, senão ia queimar isso aqui é que, assim, quando o pão de queijo tá duro, a gente frita e aí ele fica crocante e macio por dentro o melhor desse pão de queijo é pra ele ficar mais crocante mesmo e aí não joga fora, quem gosta de coisa não tá saudável não importa, e olha, gente, o que que eu fiz com a minha colher? aquele dia que nós tava fazendo pastel de hambúrguer e aí eu acabei com a minha colherzinha, tadinha vou ter que arrumar uma preta, porque eu tô muito desastrada, eu deixei ela dentro da gordura, ela foi e queimou ela é de silicone, né, mas não aguenta tanto assim também peguei aqui, como é que você diz, vai ficar meio pati é, eu falei, o que que você acha? se você não gostar, pode chumar também eu já tô querendo comer, olha, já 아 caí, tem mais hum, nossa hum, acho que mais parece alguma coisa parece alguma outra coisa? hum hum sério, o que é? hum 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 biscoito polvido sério? nossa uai, diferente fica o mesmo gosto e não fica muito duro né, igual os queixo ficam mexid 넣 cont графico mais velha, aí assim ele fica mais macio vou pegar um pra mostrar pra vocês, gente tá quente tá quente, se ocupa fazer piscô de polvo e marão, fazer um monte de pés pra ela secar, pra gritar hum, gostei tá bom tô querendo mostrar pro pessoal que não é tão duro mas tá quente é, fica macio e crocante por fora ó acho que dá pra ter uma noção hum, quer dizer acho que é pouca, hein hum, ele tá atualizado ele, ele já viu no canal, gente eu fritando pão de queijo gostou? o que que parece? não é muito bacana a Evelyn, acho que parece outra coisa de comer eu achei que vai ser piscô de frito ah, achou a mesma coisa ela falou isso ela falou isso é, ele tava conversando, gente ele e o Fabiano, então não escutou mesmo hum, parece é um pouquinho diferente, mas o gosto lembra um pouco eu nunca tinha reparado isso eu achei que também, mas um pouquinho agora o Igor vai comer ele tava ali conversando com o Fabiano tá bom vocês gostou vocês podem comer, porque depois fica frio, fica ruim pode comer à vontade você descobriu um biscoito de polvilho é, de polvilho descobriu um biscoito de polvilho, mas é fácil de fazer, então é, isso é, que o biscoito tá desse, espia e tal é, desse mais fácil é, desse aqui mesmo que você... gosta? você não tem que comprar nada? é, e você não gosta é, mas você não gosta é, mas você não gosta é, mais ou menos é, mais ou menos é, mais ou menos ficou bagunçada é, a gente disse que gostou mas eu achei que ficou bagunçada ainda ah, mas não sou boa ah, e aqui ó pra quem não percebeu o coração tem que perceber não é possível deixa eu ver o negócio deixa eu virar assim ai assim tá mais bonito, né? uhum fiz um saladão, gente tem várias e várias coisas é tomate, laranja, alface, kiwi é, esse daqui eu esqueci o nome palmito palmito é, manga é, manga é, agora falta temperado não, sal e tem um temperinho ali também no molho mas, gente, ó eu vim mostrar agora porque depois eu vou misturar, né? não tem como ficar assim era só mais pra ser enfeite e aí depois eu vou misturar tudo ó, o vestidor tu tava picando o coração na cara do tesouro ainda sobrou algumas coisas aqui, ó aí eu vou guardar em saquinho porque eu acho que essa aqui já é bastante, né? pra nós é aí tem salada de alface ali agora é só arrumar então e aí o 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 E gente, nós já chegamos aqui, chegamos aqui no shopping, já estamos andando. O que você quer fazer? Uma bolinha pra lá, olha as ideias. Uma bolinha pra lá, olha as ideias, uma bolinha pra lá, olha as ideias, uma bolinha pra lá. Nossa Deus, amamos lá, vamos começar a entrar na loja, e nós chegamos aqui agora, já vamos gravar pra vocês. Vamos gravar o que a gente vai fazer, trouxe prazer pra conhecer, né? Gente, estamos vendo uma loja aqui de maquiagem, olha que chique esse espelho, olha os nossos looks. Olha os nossos looks. Na verdade nem dá pra ver direito esse aqui dá, olha a Evelyn. Meu vestido. Gente, esse vestido é novo, eu tô usando pela primeira vez. Não tem festa, a gente vai no shopping. Olha o look da Evelyn, que chique. E estamos olhando, e tem música aqui, né, por isso que eu tô tentando falar, falar, falar. Ó, um monte de coisa. Ah, que bonitinho o coração, aí tem duas spots. Nossa, cheio de brilho. E eu tô aqui cantando a música, não pode nem mostrar a música que eu tô cantando. Você é doida. É porque esse aqui é pra viagem, né? Nossa, deve ser bom. R$16,99. Acho que eu vou testar ali, pra abrir pra ver se eu vou gostar. Esse aqui você já viu? Pra não borrar? Não, não tinha visto não. Passar a máscara. Legal. Será que ele funciona mesmo? Gente, alguém já usou? Conta aqui se funciona. Sei. Ah, essa esponjinha, já vi resenha dela de ser uma bosta. Porque ela é de silicone. Aí, não coisa direito. Olha que bonitinho. Estrasinho, pôr na unha. Nossa. Tá delicadinho. Então, Igor. Agora ferrou pro seu lado, hein? Vai falar ali, Evely. Só de chocolate. É? Não, acho que o prêmio vai gravar é da Dias André. Do Kit Kat, gente. É pra Dias André. Não, tem muitos aqui que vale a pena. É quanto será que é no supermercado normal? Deve ser uns cinco, né? Deve ser uns cinco, seis. Pois é, aqui tá. Três por doze. Nossa, vale a pena, viu? Aqui. Essa mais Kit Kat ou esse daqui? Todos. Então, vamos levar três de cada ano. Vamos levar três de cada. Três por doze. É onze. Esses daqui eu já não conheço direito. Acho que eu já comi desse aqui, ó. É batom normal, né? É batom. É batom? É. Esse aqui eu já comi. Eu achei esses daqui eu nunca comi. É castanha de caju. É castanha? É castanha de caju. Oi? Castanha de caju, você é doidinho. Esse deve ser bom. E, gente, eu tô com essa colinha aqui. É bom, bom, bom assim não. Você já comeu? Sim. E esse? Esse aqui é o balde, né? Ah, meu Deus. Da hora que eu vou voltar, eu vou ter que levar. Eu vou levar três de cada. Três de cada. Três de cada. É. Isso aí. E três do Bis. Não, o Bis não tá de promoção. Três de cada marca aqui do Bis. Não. Vai todo mundo de diabetes. Não, mas não é pra comer tudo de uma vez, né? Tobiando nem tá aí pro chocolate, tá olhando suas coisas. Ainda tá aqui pirando no seu chocolate. Tô olhando no seu chocolate. Ah, é? Chocolatra? Chocolata. 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 Viciado em chocolate. Olha aqui. Eu já entrei aqui na loja falando assim pro Igor, gente. Ó, aqui tem promoção sabe de que? Chocolate. Aí, eu nem tinha visto ainda e realmente teve. Não, mas aqui é seis por dez. Mas lá na entrada não era não? É, mas eu pensei que aqui eu zudei, ó. Era três e que esse também era três. Nossa, olha aqui. Coitado o Evelyle tá pirando. Eu até parei de falar. Eu vi mesmo. Duas por oito. Peraí. Nossa. O dinheiro vai embora. Ahn? É da promoção. É. Aqui é, peraí. Tem que ter propaganda de danosa. Lá, uma por dez e duas. Cada uma, né? Sai por oito. Ahn. É, aí não compensa não. Oito e quarenta e nove. É, tem que ler direito. Não, mas ia sair baratinho se fosse duas por oito. Precisa ter parede pra lá. Uma caixa dessa sai quarenta reais aqui. Ahn. Tu fez as contas aí? É, porque vem vinte e quatro aqui, ó. Tô marcando que vem vinte e quatro. Ahn. Quarenta reais. Quarenta reais. Quando nós compramos lá em Nova Serrano saiu sessenta. Não. Não compensa. Eu toda hora, não. Não. Gente, olha isso. Quem compra a boneca chorando, gente. Tadinha. Tá chorando. Ahn. Que dói. Que dói. É uma boneca, mas ai. Estão olhando pra cara da boneca chorando direto. Que ela não vai fechar a boca. Olha, tem uma aqui embaixo. Não tinha visto. Oh. Essa expressão toda coisada. Franzida. Gente, o que que é isso? Essa aqui tá babando. Onde esse mundo vai parar? Chocada. O mundo está perdido. Ai, o Fabiano já tá andando com a minha compra, ó. Já fiz uma compra. Aqui tem várias coisinhas, gente. É pequeno, mas tem várias. É porque é pequenininha as coisinhas. Mas em casa, vocês já sabem, né? Eu mostro tudo pra você. Pra você. E... Olha que legal. Nossa, eu fico querendo levar tudo, mas não levo nada. Oi. O que que você tá fazendo cara de... Vou comprar um carro de 14, amor. Não vai nada. Mas vai ser isso aqui não. Vai ser um grandão. Vai não. Quando você tiver fixo, você vai. Tem uma ferrada assim, ó. Vai te cagar. Quando eu era pequeno, um carro desse aqui era 50 reais. E agora é quanto? 120. Nossa, eu achei que agora seria mais barato. Mas na época o dinheiro era mais bem valorizado. 50 reais. Era tipo 300. É, eu lembro minha primeira boneca. Teve que juntar gente pra comprar custou... Não, primeira não. Primeira que eu mais sonhei na vida. Ela custou 60 reais. Oh, mas era muito dinheiro na época. Era como se fosse 300, 350, 400. Tipo isso. Você tem medo? Eu nunca andei. Você nunca andou? Não. Meu Deus, tem que gravar um negócio desse. Gente, a Evelyn nunca andou de escada rolante. Você tem medo então? Eu tenho. Então vamos. Tenho. Nada. Quer pegar na minha mão? Tá até tonta. É melhor você segurar. Nossa, a mão dela tá suando, gente. Vai. Vai, um pé, vai. Meu Deus, daqui a pouco ela cai. Eu não queria subir na área, não viu? Não, não vai subir. Sério? Primeira vez, gente. Primeira vez. Eu achei que é porque ela tinha medo. Ah, foi de boa. Foi de boa. Não foi, não. Você viu? Eu falei, eu falei assim pra ela, quer pegar na minha mão? Aí eu peguei na mão dela tão suadinha. Ai, mas foi de boa, né? Não, porque aquela hora você viu que eu subi errado. É, mas depois você ficou de boa, Cassio. Eu falei, eu tinha falado pro Robián, falei assim, olha, vamos deixar ela ali na frente, porque ela nunca andou, mas ela não tem coragem. Ah, se ela nunca andou, ela nem ia ter coragem. Ah, nem. Então vamos, aqui agora é a praça de alimentação. Agora estamos numa loja de roupas e tem uma música. Então eu vou gravar só algumas coisinhas pra vocês. Música Eu vou gravar, porque ela é legal. Ah, mas ela vai pro terceiro? Ah, não. Está no terceiro. Nós temos que ir pro segundo, amor. Mas eu acho que tem a garagem, porque tem a garagem. Não, mas tem que ir pro segundo, dá pra ter. Eu perdi dois cintilés. É o dois mesmo. Dois que é a área de alimentação. Daí pressão que o elevador vai descer em cima das pessoas. Segundo andar. Ah, que é de César no... Quase que não deu certo. O povo tá tudo aqui indeciso que vai comer. E eu acho que vai, na área que é uma batata com um bacon. Porção. Eu quero uma porção de carne bem grande. Não, mas tá zoando, né? Nossa, como é que o meu carne senti? Eu acho que eu vou pegar um dia esse pedaço. Olha! Opa! Quebrando a mesa. Mas já que vai estar pagando o metade. É, ué. Nossa. Não, eu tô zoando, né? Tô zoando. Você vai ver. Eu vou pegar um pouco de sushi pra experimentar a carona que eu. Ah, é. E eu sei já, né? Não é do jeito. Já lá na praia. Mas não foi sushi desse jeito nenhuma lá. Gente, pelo menos japonesa não, sabe? A gente tem que experimentar de lá. Eu vou gostar disso. Vamos ver. Talvez goste. É só não pode pensar, ficar pensando muito. Tem que pegar e comer. É. Né, amor? É, pegar um assim e enfiar dentro da boca inteira. É. Porque ele é comer assim. Será que tem uma rostra na rostra? Não. Ah, não. Você já tá... Você tem coragem de comer? Eu já comi já. Já? Você gostou? Não sente gosto nem se comer. Ah, eu imaginei. Nossa. Eu não tenho coragem de pagar. Eles falam que eu sente gosto do limão. É estranho assim quando come. É, porque na hora que eu comi lá, eu comi duas. Desabriu ela, foi lá no mar, na rola. Foi no mar lá na hora mesmo. Pegou uma mãozinha com sal. Espremeu nela. Ela começou a derreter, sabe? Ai, meu Deus do céu. Ela é viva, né? É, eu coloquei na abertesão. Sente ela escurredando e dando aquela mexidinha meio derretendo, aquela babinha. Nunca que eu vou comer isso. Nossa. Eu comeria de boa. Ih. Pelo menos a primeira vez. Só não tem gosto, né? Aham. Já foi lá. Já foi lá, lavou na água do mar que é salgado e ficou com sal. Tá com limão. É. É. É mesmo. Mas já é salgado. Essa é importante. É. Quem quer o natural. É. Então vamos decidir aqui e depois nós contamos. É, isso aí. Vai dar. É. Gente, nós vamos pegar sushi aqui. Aí eu acho que vou pegar um daquele ali. Vou pegar um de salmão. Vai pôr tudo mais prático, né? Eu e você. E um daqui lá. Eu acho que o salmão também. Eu quero um desse. Esse? É. 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 Cebola é aquele normal, né? É. Cochinho de camarão. Filé chinês. Viada. Sei lá. Viada. Rolinho. Ah, não vou falar isso não. Tanto sei nada. É. Rolinho. Vi na beira. Ah, é só isso. É porque tá escrito mal ali. Eu não entendo. A gente tá pegando um pouquinho assim porque a gente vai comer porção, né? É. Vou até esperar porção. É isso aí. Gente, aí aqui foi o sushi que a gente pegou. Acho que a gente sabe que a Fabiana tá falando sushi. Fala sushi. Su-hu. Su-hu. Su-chi. Su-chi. Aí nós sabe usar o rachi, entendeu? Aham. Cadê o nelocinho de prático? Não, vou usar assim. Ah, tá. Vai. Como é que foi isso? Não sei nem por isso aqui, gente. É assim, ó. Quem vai comer primeiro? Pode ser você. Ó, que é o meu menos aqui, né? É. Você toca com o mesmo. O sushi tem muita arruina, ó. Eu vou experimentar esse aqui, gente, ó. Me falta dois. Nossa, é porção que eu quase pronto. Eu quero experimentar esse negócio de lula. Vou experimentar antes. É bom. Quer provar? Não, eu sei como que é. Salmão com água, né? Eu peguei. Peguei um de salmão. Agora vai de lula. O lula. O lula. Estranho. Olha. Gostoso. Gosto de peixe. É. Peixe empanado. Também gorduroso. Você lembra o que é que é lula? Deve dar um cheio de papo. Eu sei. Hum. E a gente, toda vez, a gente não coloca shoyu, né, meu? Mas ele não gosta. Pipiro sem shoyu. Ai, dá uma agonia lembrar desse bicho. Hein? Você também prefere sem shoyu? É que negócio tem um gosto estranho. Eu sei que pra algumas pessoas, sem shoyu não é sushi, mas... Achei sem graça. É, mas não é ruim. Não tem tanto gosto. E é muito bem, parece que você tá comendo uma mochila. Eu pensei que você tinha pegado o trem de lula e saia de cebola, né? É lula. Quer provar? É, prova aqui com nós. Prova com nós. Não tive coragem de pegar. Não, mas se quiser provar com nós, então. É de bolsa. Você pode arrancar os pedaços, senão a gente mordeu. A gente mordeu foi esse lado. É, esse aqui, só foi lá. Não, nós não pegamos os trenzinhos. Vai lá e pera, amor. Não tem trenzinha mesmo. É isso aqui? Vai lá, experimentar a lula. Gente, o Igor já comeu ostra. Eu não acredito. É assim, só da lula, sei lá. Mas a lesminha, pelo menos. Olha isso aqui, aquele bicho é muito pior. Igor, lesma é muito pior. Não é? É muito pior. A ostra é muito pior. É. É porque ele tá lembrando do bichão, assim, mexendo assim, a lula. A lula, né? É porque eu tô lembrado do bicho. Vai lá, experimenta. Não, vai não. A gente já tá ensaiando. Nossa, eu não acredito. Vai lá, Evelyn. Mostra pra ele como que é. Vou pegar esse cavão aqui, ó. É que vocês não mordem a parte que nem mordeu aqui, ó. Não tem problema, não. Morde só no meio. Meu Deus do céu. Nossa. Compartilho. Você vai pegar isso tudo lá, amor? Ai, eu com borrachinha. É pior. Meu Deus do céu. Pode, pode, pode ser mordeu. É. Já tem dois minutos que nós tá nessa. Eu vou cortar um monte de coisa, senão eu não sei. Você pergou tudo. Sou. Sou. Esse aqui é um franguinho gostoso, bem temperado. Nossa. Olha a careta dela. Vem lá, ó. Agora você vai comer o trem e você pegou na mão. É. Não, é você que vai morder. Você vai morder desse lado aqui, ó. Eu não. Igor. É ruim. O outro é ruim. Eu amei. Morde. Não é ruim. Eu só achei, tipo assim, diferente. Mas eu não achei nada demais. Eu não tenho coragem. Porque se você talvez não tivesse saído pra fora, talvez eu tivesse que ter coragem. Gente, só porque isso aqui saiu, ó. É um nervinho. Só porque isso aqui saiu. É um nervinho, ó. Naduí tá deixado inteiro pra eles morderem, então, primeiro. Vai lá. Não tem coragem. Desiste. O Igor é mole. Você precisa experimentar, amor. Eu sou mora. Não, mas pra quem comer ostre. Eu não tô crescendo se você comeu ostre de jeito não, hein. Eu comi até a textura de rinho. Ai, não quer comer... Coluna. Frito, as patinhas delas. Então. Eu vou comer mais sushi porque lá nem chega o negócio. Vai, abre aqui. Ruim. Agora eu vou comer o resto do meu sushi. Fabiano já comeu o dele. E o resto da osso não vai comer, né? Não sei qual que eu compro primeiro. Esse aqui é bom? É, né? É meio doce. Eu acho melhor que isso. Também acho. Tem que deixar o melhor por último, né? É bom. A Evelyn tava experimentando mais o Igor e experimentando o sushi. Lá no canal dela. Gente, eu não vou falar nada. Só vão lá. Só vão. Só vai pra vocês saberem a experiência. É, só vão. Ó, ainda tem aqui então, né? Então, né? Spoiler. E agora nossa porção chegou. Vamos chegar pertinho pra vocês verem que lindeza. Ó, tem bacon, batata e cheddar. E aqui uma torre de suco de laranja. Nossos copinhos. Vamos atacar. Acho que ela vai parar com esse sushi. Vai atacar a batata. Gente, o povo vai acabar com esse sushi ali, mas não vai acabar com aquele ali, ó. Aquele sushi aqui. Né, gente? Mas lembrando, gente, vocês tem que ir lá ver a reação deles na hora que eles comeram. É, eles acabou que comeu muito, ó. Então vocês tem que ver. É, mas vocês tem que ver a reação deles. Vocês tem que ver. Foi muito boa a reação. Foi inédita. Imperdível. É, no principal. Mas vocês tem que ver as caras e bocas que ela faz. Na hora, gingi создas muitos pupinhos. Pensa que não viva mais feitas vazias. Um tipoillon e des consistently maior do dólar, tá a box. Não dá pra gabas. É, não será todo tempo. Um tipo de roupa man windows pra mim. Nesse uso cenário. Não dá pra entrar, não dá pra entrar. Um tipo de roupa meeejo tá a banho com mano. Mas vocês wheelchairam lá. Um tipo de roupa para bairro。 Não dá pra entrar até Hilfe, mas nem bem com, lhe veramente bem. Tudo de bom saber. Estamos indo embora, todo mundo está cheio demais, né? Cheio demais mesmo. Ela comeu até. O sushi encheu e as vezes comeu muito sushi. Ah, sim. Deu um tratado, né? O sushi encheu nós. Só que não. E ele está na saída quase, né? Amor, lembra que eu digo que perdeu, você perdeu, né? Então assim, é pra lá e o Fabiano perdeu aqui de noite. Foi pro outro lado. Gente, chegamos em casa. A Evelyn está ali procurando o Lula. Você já sabe porquê que comeu? Está ali pesquisando. Eu sabia, só que eu quero ver, tipo assim, imaginar qual parte. Ah, qual que é? Dá pra ser as perninhas capazes. É. E, gente, vou mostrar pra vocês agora o que a gente comprou. E uma coisa que até hoje não foi feita aqui é que eles não conheciam a casa nova. Até hoje. Não é pra quem não? Eu acho que eles não tem que mostrar pra ela não. Não, tem que querer mostrar. É que foi assim, é o primeiro dia e eles queriam ir lá, né? Aí eu falei, não gente, depois não é vai que não é grava. Aí depois de outro dia tudo não é saiu, né? Aí nem lembrou. Aí só lembra de noite. É, de noite não dá pra ver. Vocês não vão ver especificamente. Mas amanhã cedo eles vão lá conhecer e eu vou gravar pra vocês, só já avisando. Mas hoje eu vou mostrar as comprinhas e eles vão ver o álbum também. E a Tiff gostou muito desse, toda hora vai no colo desse. Aí vai assim um pouquinho e sai, né? Mas vai. Vocês que perdeu. Na hora que ela pegou pra filmar, eu tava bem aqui, tipo assim enfiando o narizinho em sabão. Pegando direitinho. Então, gente, nós falamos que ia trazer chocolate, mas a gente trouxe chocolate. Não tava de brincadeira, não. Por quê? Ah, não, eu trouxe também. Eu pensei que esqueci. Esqueceu. Não, eu acho que ela trouxe também. Mas trouxe foi demais. É, por um milagre eles compram mais que eu. Porque eu sempre compro muito de chocolate, principalmente. Ah, mas de disputar eu não ia comprar um chocolate. É, é difícil. E nós, caso faltou ontem de progressivo, esqueci de guardar o negócio no lugar quadro. Não, é mesmo. Tá ali. Vou colocar lá daqui a pouco. É porque a gente vai fazer umas coisas no dia e esquece. Então, ó. Eu comprei três suflare. Esses dois aqui é preto e branco. Eu comprei um desse porque vai que eu não gosto tanto desse. Mas não sei, eu acho que sim. Porque branco eu gosto mais ainda, né? Mas esse é preto com branco. Parece que o branco é mais fininho, tá vendo? Aí tava três por... É por onze ou doze esses daqui, vocês lembram? Esse daqui é doze. E esse é onze. Esse é dez. Cada um é diferente, ó. Aham. Esse é negresco que a gente viu na entrada. A gente viu isso aqui já, ó. E eu adoro chocolate com alguma coisa assim, ó. Crocante, bolachinha, castanha igual esse, ó. Negresco. Não, agora que eu reparei. Esse aqui é com aquele negócio de crocante do bombom. Eu amo esse bombom aqui. E esse é Operetta. Não sei, esse aqui eu não conheço não. Mas isso é bom. Ó, comprei esse negocinho aqui de cabelo. Olha que lindo. Gostei bastante. É um prendedorzinho, ó. Né? Aqui o preço, ó. Três reais esse. Achei baratinho, porque ele é muito bom pra prender. E esse aqui custou dez. Esse aqui foi minha carinha, esse colorido. Mas mesmo assim, achei bom. Esse foi três, ó. E, gente, ele é muito... Prende muito bem. É bem resistente. Pra esse pincel... Ah, tem outro prendedor. Ó. Esse aqui é muito fofinho. Foi cinco reais. E esse pincel aqui que eu achei ele grandão, ó. Pra aplicar pó. Ele é grande e pequeno ao mesmo tempo. Pequeno assim, pra carregar. E grande aqui, ó. Pra aplicar pó. Bem legal. E pronto. Foram essas as compras. Não é muita coisa, não. Vocês vão lá no canal da Evelyn ver o que que ela comprou. Além dos chocolates. Foi muito? Foi muito? É, dessa vez vocês compram mais chocolates. Mais coisinhas. E quem dá saudades de ver esse neném aqui? Cadê? Cadê biga? Cadê biga? Ah, não. Eu tenho um charminho pro pessoal. Você não tem vergonha não? Você tem não, né? Você quer fazer charminho pra eles deixar o joinha? Eles já deixou o joinha? Pergunta pra eles. Eles já deixou. Joinha, galera. Joinha. Ah, nem faz um charminho demais. Olha esse pincel. É muito coisinha assim, neném. Tá deitado aqui no sofá com nós. E os dois tá ali combinando negócio. Ó. Ficou com medo agora parece. Levantou com uma pressa. Quedo. Lindo. Ixi. Ixi. Não. Não tá espremendo. Não. Eu falo que não sei como é que tá viva ainda. Porque eu tanto esmago ela. Ela é pra... Morrer de uma gata. Morrer de um chão. Eu acho que ela gosta. Mas eu não gosto tanto não. Porque eu esmago ela demais todo dia. Mas eu não ganho. Até é muito fofa. Faço um ninhozinho pra ela, gente. Aí fica um buraco aqui. Ó. Shustei de novo. Shustei de novo. Já estou usando aqui meu negocinho, gente. E deixa eu falar um negócio pra vocês. Acabou de ver o álbum agora, né? Porque já passou o quê? Uma hora. Uma hora só eu vendo, né? Gente, eu tô falando que eu nunca vi alguém apreciar um álbum. Qual o Igor. A não ser eu, mas o Fabiano que quando nós... Assim que nós pegou ele, nós... Pegou não, né? Porque o Fabiano que editou as fotos. Assim que a gente tem ele e tal, a gente sempre ficava... Apreciou nas fotos. Mas uma pessoa... Olha o sono. Mas uma pessoa assim, apreciar, nunca vi. Ele gostou muito. Eu olhei detalhe por detalhe. É. Ele vê um cachorrinho lá longe. É. Eu tava aqui falando que bosta, pessoal. Que bosta, pessoal. Que bosta, pessoal. É porque tinha as bostinhas de vaca lá. Mas vocês já não tinham reparado. É o que te falei. Falei, o que é isso aqui, ó? Não foi? Não, acho que foi pra ela, né? Ah, eu falei de vocês dois. Aí eu tinha reparado. Tinha? Tinha. É. Aí o Fabiano tava... Se você falar que bosta, nós já falamos. Não é de ruim. É, aí eu fiquei falando bosta, bosta. Ai, que outra. Que outra bosta tinha. É porque, gente, nós giramos lá onde eu morava. Na roça, né? Aí tinha lá no alto umas montanhas e tal. Quer dizer, saiu umas montanhas atrás. Aí tinha perto uns cocô de vaca seco. Aí foi rústico, assim. Ficou legal. Foi rústico. Realmente não ficou ruim. Ficou legal mesmo. Pelo menos ao nosso ver, né? Ficou natural. Quem sabe as pessoas não gostam. Mas ficou muito bonito. É, aí gostou. Tanto não. Eu até fechei. Achei que a impressão foi de mais uma roda. Nossa. Que gostou dele. É, o Igor vem cá, mas ele tá lindo. É o que eu acho de foco. Gente, dia seguinte por aqui. Estamos aqui na casa nova. E como prometido, eles vieram conhecer. Aqui tá uma bagunça, né? Pra variar. Mas eles vieram conhecer. Já vim primeiro pra não gravar a reação deles. Pode vir. Surpresa. Aí vocês vão ver a surpresa. Vocês vão ver o que vocês vão achar. Olha, eu já espiando aqui na galera. Mas aqui é o lugar mais... Pode ser sincero do que vocês vão achar, viu? Então. Fala sério. E isso aqui vai ser toda cozinha? Cozinha e sala conjugada. Fala sério. É maior que a cozinha. Nossa, é muito grande. É maior, né? Dá mais visão. Hum. E aí? Muito grande. E muito cheio desse... Bancada? É. Bancada que fala, né? É. Tudo emendado com a filha. É. Não sei. Parece que é essa parte que ela vai mais falar. Ah. Não sei. Não sei. É muito doido pra impressão, mas parece. Aham. E as cores? Muito doidas? Não. Ficou bonito. Sério? Hum. Gostei isso mesmo. Alessis vai comprar aqui. Na verdade é que colocou o forro e deu errado. Lembra? Pois é. E tava marcado por isso. Hum. Mas é muito maior. Essa aí é azulejo, né? Azulejo. É, mas você fala o quê? Que vai ser o quê? Não. É tudo pesadinho aqui. É, de azulejo. Muito cheio. É muito diferente. É bom que... Mussa? É... Ah, espatinho. Até isso, mais brilhante. Sério? Vai ser difícil enchar aqui, hein? Né? É. É bem grande. Tem duas bocas. Esse aqui tá muito brilhante nesse vídeo. Ou seja, limpou. Limpou. Ah, tá. Mas aí mostrou. Não mostrou depois de limpo? Não. Acho que mostrou, né? Deve ter mostrado, né? É que no vídeo... Pessoalmente é diferente. No vídeo não dá pra ver. Então... Eu acho que a lombra tinha visto igual aqui. Detalhes. O quê? É... Esse desse aqui, ó. Ah, tá. Ah, tá. Mas é... Tem, tipo... O Fabiano tirou a inspiração de... Casa Americana. Muita? Tem, bem grande. Vai lá nos quartos lá pra vocês verem. Aí o tamanho da janela? É... É, bem grande. O quarto é diferente. Aparece maior no vídeo. Ah, tá. E esse aqui vai aparecer melhor no vídeo. Ah, entendi. Ou se não é porque tá muito cheio de coisa agora. É. Talvez seja. Vai no outro que tá vazio pra você ver. Aí esse aqui tá sem nada. Não é? Uh! 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 É mesmo. Fica maior mesmo. É, por causa das coisas dentro. Olha quem veio também. Tá correndo igual uma doida aqui. Eu achei. Ai, é. Legal. Aí tem essas luzinhas, ó. Amarelinhas. Mas é de noite. Fica bem diferente. É. Fica bonitinho. Acabar aqui, nossa. Não aguento mais. Eu acho que sim. Aí também já tem as luzinhas, se vocês quiserem ligar. Também tá vazias. Aí tem a outra. Lá. Que essa aqui é da mesma. Daquela ali. Essas portas eu também achei muito quando eu desenhei essas. Ah! Ah! Que legal. Fica aconchegante, né? Isso. Amarelinha. Talvez a gente não quer ficar muito no escuro. E talvez nem tão claro. Uhum. O Igor é detalhista, gente. Ele repara cada detalhe. É. Pouca gente que é assim, não? Eu sou detalhista. É. E tem o banheiro. Vai lá. Eu acho que você deve ter visto nos vídeos. Nossa, é muito grande. O nicho do banheiro. Vai lá. Lá perto pra você ver o nicho. Só tá sem luz aí. O banheiro é a mesma coisa nos vídeos. Tipo assim no tamanho. Aham. A única coisa que é a mesma coisa então. Eu vi. Foi uma inspiração. Aí gostei. Falei. Vou fazer um espelho dentro do nicho. Eu achei legal que eu posso tratar os cabelos olhando. É. Tomando banho e olhando. Ó. Aí eu que sou baixinha ficava e deu certinho. Certinho, né? Gente. Então eu vou encerrar o vídeo por aqui, hein? O pessoal conheceu lá. Eles gostaram bastante. Nós ficou um tempão lá. Eles olhando e tal. O Fabiano não foi junto porque ele tava editando vídeo aqui em casa, né? Aqui embaixo. Mas é isso, né? Espero que vocês tenham gostado aí. Gente, tá sendo tão bom esse passar esses dias aqui. Tiff tá querendo entrar aqui no quarto. Vejei a porta. E acompanha a gente no Instagram também, tá bom? Um beijo doce. Tchau. Ah, que maravilha. Você assistiu o vídeo até o final. Muito obrigada. Tem mais duas opções aqui, caso você queira assistir também. Ah, e se você se inscrever nessa bolinha, ativar o sininho, você recebe notificações e vídeos novos todos os dias aqui no canal, hein? Tchau. Tchau.